Tudo começou na Feirinha Lagoa Santa. Na época, observando os trabalhos de todos, inclusive o meu, eu vi que precisava muito de melhoria. O Sebrae me indicou na época para fazer vários cursos, né? Inclusive em pré-tech, no qual entrou uma Cláudia e saiu outra do outro lado. E eu digo depois do meu parto, foi a experiência mais intensa que eu passei. O Sebrae entrou na nossa vida de uma forma de transformar um produto muito frágil no mercado para um produto muito poderoso, né? E aí veio um e-mail falando com a gente que a gente estava sendo convidado para participar da Vogue de Londres. Imagina você sair de uma feirinha de Lagoa Santa, de repente estar numa revista dessa importância no mundo, né? Eu me sinto levando Minas Gerais para o Brasil e agora para o mundo.